Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de 777 de hoje, sábado 5 de novembro de 2011, vamos a manchete. Seguradoras abrem vagas para moradores de favelas com o PP. Sorteios valem para os atuais e novos clientes. Casa, ou melhor, caixa da casa própria para quem aplicar na poupança. Nas páginas 4 e 5 de O Dia, bandidos invadem a escola na Zona Oeste. Na sessão ataque, o louco abriu, faz promessa para o fogão ser campeão. Essas e outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site João Fuxico, e com uma notícia do site, proteja-teus-filos.com.br. Estas e outras notícias do site João Fuxico, e o Jornal André Amorim já está lá, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais, uma experiência inesquecível Mas quando o governo de Deus se estabeleça Sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 Que o rea sul seu dia De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090, Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem Na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça De Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz Sábados, da 1h às 2h da tarde Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais E o dia Joãozinho na piscina Joãozinho e Mariazinha estavam na piscina do quintal Peladinhos, percebendo as diferenças Mariazinha pergunta O que é isso aí? E o Joãozinho É o meu homenzinho E a Mariazinha Posso tocar? E o Joãozinho Não, quem mandou cortar o seu? As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gizzo De notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Sorteios valem para os atuais e novos clientes Caixa da casa própria para quem aplicar a poupança Além de imóveis avaliados em 200 mil reais O banco vai sortear 600 iPods Tocador de música portada digital Para quem fizer depósitos na caderneta Para participar, interessado deverá ter pelo menos 200 reais por mês na conta Detais na página 24 Na coluna de olho no seu bolso Na página 21 do dia Seguradoras abrem vagas para moradores favelas com o PP Novos corretores serão habilitados pela superintendência de seguros privados Ganho pode chegar a 20% do prêmio Na página 54 Na coluna de Léo Dias Neuza Bordes trava a batalha judicial para receber 700 mil reais E mais Romo Larantes Neto aparece nu em vídeo Que vira febre na rede Faltam 5 dias O Rio estará unido na manifestação Em defesa dos nossos royalties do petróleo Bandidos invadem a escola na zona oeste Traficantes das favelas Via Aliança, Coreia e Rebu Usaram o colégio estadual em Bangu Como rota de fuga em plena hora de aulas O que apavorou cerca de 600 alunos Quatro homens foram presos Um deles na unidade após negociação E um morreu Detais nas páginas 4 e 5 do dia Na sessão Ataque Lou Cabreiro faz promessa para o fogão ser campeão Esperança Alvinegra hoje Contra o Figueirense Uruguai fala de sua devoção à Virgem de Berdum Temos que focar jogo a jogo Diz Detais entre as páginas 35 e 37 do jornal O Dia Na sessão Ataque Ainda na sessão Ataque Nas páginas 38 e 39 do dia PM bota a culpa no Botafogo Pela ação da gangue no ingresso Pela ação da gangue do ingresso dentro do engenheiro Na página 26 na coluna de Marco Aurelio Reis Força Militar Tribunal de Contas investiga a compra de uniformes da marinha Na página 30 na sessão Mundo Jovem que afirma ser mãe de filho de Justin Bieber Pode ser acusada de estupro Na página 14 na sessão Rio de Janeiro Irmão e cunhado de PM Foram torturados Enterrados Vivos por traficantes de Niterai E agora As notícias do site ProtejaSusFiles.org Arquidiocese de Boston Publica a lista com 159 sacerdotes pedófilos Omite quase 100 nomes Estados Unidos Arquidiocese de Boston Publica uma lista com 159 sacerdotes pedófilos Mas omite 91 A arquidiocese de Boston foi criticada hoje Quer dizer, foi criticada Por publicar uma lista de sacerdotes acusados de delitos sexuais Mas omitiu os nomes de quase 100 conhecidos padres pedófilos O novo escândalo da sede eclesiástica católica em Boston Foi tão grande que seu site na web Colapsou diante de milhares de reclamações Pela falta de vergonha do cardeal O'Malley Que foi duramente criticada Tanto pelas vítimas Como pelas autoridades judiciais Por não publicar os nomes de 91 sacerdotes pedófilos E porque para não fazer Utilizou a mesma desculpa de sempre A avançada idade dos padres violadores Ou que alguns já estavam mortos O cardeal protetor de pedófilos Reconheceu que somente na urbana de Boston Cerca de 40 padres Haviam sido acusados nos últimos 25 anos De ter abusado sexualmente de menores E quantos serão os que não foram acusados? Mitchell Garbidian Que é a advogada representante De algumas das vítimas dos pais dos pedófilos Declarou que as omissões de O'Malley São uma falta de respeito A seus clientes E inclusive podem interpretar Como uma cumplicidade com os crimes sexuais Cometidos pelos sacerdotes católicos Igualmente a promotora-geral de Boston Martha Coakley Disse que a divulgação dos nomes Dos delinquentes sexuais católicos Deve seguir Eu não sou advogado nem promotor Mas em minha mente Não existe a menor dúvida Da pedofilia sacerdotal católica E a cumplicidade de seus priões O principal incentivo Para os pais dos pedófilos Tem sido o manto de impunidade Do que tem desfrutado Mas isso já terminou Assim de claro E agora as notícias do site Ofo Chico Lady Gaga quer fundar Sua própria instituição de caridade A Popstar quer ajudar crianças carentes Lady Gaga tem visitado Instituições de caridade Para crianças na Índia Porque pretende criar Sua própria fundação A Popstar foi a Nova Delhi Para fazer uma apresentação particular Mas reservou um tempo Para visitar instituições de caridade E espera usar seu status de celebridade Para criar sua própria organização de caridade no futuro Uma conte Ou uma fonte Contor Vessan Gaga gostaria de criar uma fundação em seu nome Para ajudar crianças E agora Que sua carreira decolou Ela sente que este É o momento certo Para fazer isso Ela não é um tipo de celebridade Que apenas doa dinheiro Ela tem feito pesquisas Para poder criar Algo importante A fonte continua Gaga sabe que tem muito trabalho Com esta fundação Mas enquanto o projeto Não sai do papel Pretender se envolver em alguns orfanatos Que já existem E dedicar parte de seu tempo E dinheiro para ajudá-los Esta não é a primeira incursão de Gaga Em obras de caridade Em março ela levantou 250 mil dólares Ou 444 mil reais Para as vítimas do terremoto no Japão Através da concepção de uma pulseira A cantora pediu Para seus seguidores do Twitter Comprar um acessório Vendido a 5 reais Ou 8 reais e 88 centavos Onde se lê Nós oramos pelo Japão Em inglês e japonês Ela tweetou Monstros Em apenas 48 horas Vocês levantaram Um quarto de milhão de dólares Para o Japão É importante que ajudemos E agora A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Tuiteiros fazem campanha Pela permanência de Josuado no Pânico Caioca não quer mais fazer a sátira de Josuades Os tuiteiros brasileiros Colocaram Josuado Entre os assuntos mais comentados Do Twitter No domingo dia 30 E nessa segunda-feira Dia 31 de outubro Eles pedem que o Mônica Caioca Do Pânico na TV Não deixe de fazer a educação de Josuades Caioca falou no domingo Durante o programa Pânico na TV Da Rede de TV Que não vai mostrar o personagem Após ter sido ignorado Pela terceira vez Pelo apresentador da Globo Durante a sessão de autônomo Resumindo dele Na semana passada Em São Paulo A turma do Pânico foi contra Mas Caioca se mostrou Irredutível No Twitter Os internautas também Criticaram atitudes Josuades E pediu que ela permaneça Josuado Um dos quadros de maior audiência do último Estes foram Alguns dos milhares de mensagens Dos internautas do Twitter Arroba Pânico na TV Josuado Não pode acabar não Santa ignorância Onde é Josuades O Josuado é bem melhor que você E mais humilde também Nunca mais assiste Josuades Arroba Hashtag Fica Josuado Fica Josuado Hashtag Fica Josuado 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 O Josuado Não pode sair do Arroba Pânico na TV Gugu Muito obrigado pela companhia E pela audiência O Jornal André Muniz São 1777 De hoje Fica para o equipe Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se acompanha Melhor dia da tua vida A minha sala A cobertura A gente está contigo Assim é Alapai Pui A gente está contigo A gente está contigo